Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metraler Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de Ark galera! Estamos em uma personagem, hoje estamos aqui com a nossa série, né? No caso eu ia fazer segunda série, alguma coisa assim, mas não! Estamos com a nossa série de tutoriais pra vocês galera! Bom, temos um Duduzinho aqui que foi do nosso último encontro aqui no YouTube, né? Então é o seguinte, nosso novo encontro é o seguinte, Eu vou estar ensinando a vocês como fazer o Biff Sombra Refog, no caso, né? Eu vou tentar colocar aqui no sistema dele, né? Que no caso é o Shadow Steak Salt, no caso, né? Ou Salt Salt, sei lá cara! Bom, é o seguinte, isso daí é um sistema pra quem também gosta das cavernas! Como assim, Metraler? Bom, vamos lá! Esse Biff, ele te dá 50% mais 50% de isolamento hipertérmico, né? No caso, e hiper... não, no caso, hipotérmico e hipertérmico! E reduz de 80% no recolhimento de arma e aumento de sensibilidade à luz! Permitindo que você consiga ver no escuro! Sim! Por 180 segundos, aproximadamente 3 minutos! Sim, isso daí ajuda você bastante e, mano, é muito útil pra você que vai explorar a caverna, pois permite que você veja no escuro, oferece resistência a ambientes frios e reduz o recolhimento da arma, no caso, que seria o recói da arma, né? Que é bom, porque você vai estar lá na caverna e, de repente, vê um bicho lá, você consegue estar atirando sem ter muito recói da arma, né? No caso. Então, é uma receita muito boa, onde guardado na geladeira, aquela geladeira, vamos dizer assim, aquela geladeira que não seja essa elétrica, a outra, não sei o nome certinho, mas a geladeira primitiva, no caso, ela dura 2 dias. Essa daqui, se você guardar essa mistura, essa carne, ela demora, sabe quantos dias, pessoal? Demora 20 dias pra estragar, assim, 20 dias do jogo, né? Não é 20 dias reais, não, né? 20 dias do jogo, ok? Então, isso aí ajuda muito, né? Pra você conseguir fazer com que você, vamos dizer assim, tenha essa carne por mais tempo. E se você tiver um inventário, demora 5 horas, se você tiver ela no inventário seu, você guardou ela no seu inventário, ela demora 5 horas pra estar estragando e 20 horas num dinodomestificado qualquer. Por exemplo, se você quiser guardar nesse dodô, eu consigo, ok? E hoje, nós vamos estar ensinando isso. Espero que vocês gostem, não se esqueça de deixar seu like. E hoje, a Shadow Stake Salt. Lembrando, 50% hipotérmico, né, no caso, mais a visão noturna, e 50% hipertérmico, e 80% diminuindo o recói da arma na hora de atirar, ok? Então, vamos fazer essa receita maravilhosa, que, no caso, é... Ah, deixa eu ver. Antes de mais nada, são 20 peças daqui, que, no caso, seria a Manjowberry. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra pegar aqui, porque depois eu vou pegar outras coisas. Uma cenoura, uma batata, 8. Esse camarada aqui. Vou devolver um, porque eu quero fazer a receita certinho, galera. Opa, vamos devolver tudo. Agora não dá pra mais devolver. Eita, beleza. Agora não devolve mais. Não sei porquê, mas tinha espaço ali. Ah, tá. Deixa eu trocar essa carne estragada. Agora eu coloco lá de volta. Pronto. Tem 20 ali embaixo, depois eu pego, tá? 8, narcótico. Depois que a gente pegar 8 narcótico, agora as coisas... Tem aqui, tem batata aqui? Não. Tem aqui. Uma batata e uma cenoura. Batata. Tem uma ratinha aqui, cara? Eu nem vi, meu Deus do céu. Aqui tá... Tá devagar, hein, mano. Uma batata e uma cenoura. Beleza. Uma batata e uma cenoura. 8 narcóticos. E 20 daquela lá. E agora vamos aqui, porque é aqui que tem o resto dos índices. Vamos lá. O nosso armarinho particular aqui, que no caso... São... 2... Cogumelo. 2 cogumelo. E 3 carne, galera. Essa carne aqui, ó. Prime. Pronto. Então agora nós vamos aqui pra nossa panela. Vamos colocar... 20 peijoburros. Vamos colocar... 2 cogumelos. Vamos colocar 1 cenoura. Uma batata. 3 e 8. Pronto. Já tá ali. Demora em torno de 5 segundos, se eu não tô enganado. É isso aí mesmo, ó. Pronto. Já fizemos. E aqui tem uma descrição básica, né. Esse prato lhe ajuda a enxergar melhor no escuro. Forma para clarear sua vista. Ignorar boa parte dos efeitos climáticos. É estabilizar sua mira. No caso, na hora que você atirar aqui, é o recói. Pode ser perigoso usar durante o dia. Os efeitos vão durar 3 minutos. Então vamos ver se é perigoso mesmo. Eu troquei lá de volta. Vamos ver quanto tempo vai demorar pra estragar. Olha lá. É o que eu falei pra vocês. 5 horas no nosso inventário. E vamos comer pra ver o que acontece. Olha o jeito que deu aquela clareada, velho. Cê é louco. Olha o jeito que deu a clareada. Lembrando que o efeito dura uma média aí de 3 minutos. Olha, não consigo nem ver a água, mano. Só pra vocês terem noção. Aqui, ó. Mas dá claridade boa na água também, nas cavernas e tal. Quer dizer, é um ótimo prato pra você, explorador de cavernas aí, que está afim de descobrir o que tem no escuro da caverna. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar o like, favorito, se inscrever no canal de Betrata. Tamo junto a nós e mais uma receita pra vocês. Valeu.